Está que ela está toda arreganhada lá dentro. Manivela vai tentando ajeitar melhor a Iverness. Está mal pisada. As demais competidoras colocadas e com bom comportamento. Melhorou um pouquinho a meia dúzia Iverness. Vai se ajeitando melhor. Vamos à partida. Primeiro do programa. Atenção. Oi. Dada a partida para o primeiro par do programa. Iretama vai tomando a primeira colocação. Vai sacando um gorbenteiro. Um de luz de vantagem. Questão honrada. Aparece em segundo lá por fora. Iverness passou para terceiro. Avança por fora. Tenta a segunda. A ponteira Iretama. Vamos para o final da reta oposta. Ela mantém um gorbenteiro de vantagem. Por dentro. Questão honrada em segundo. Rendinger aparece em terceiro. Iverness em quarto. Avança lá por fora. Passou para terceiro. Tenderquest próximo. Em quinto. Iverness avança por fora na luta pela segunda colocação. Cruzaram a seta dos quatrocentos do vencedor. A Tenderquest avança aqui por fora. Tomou a segunda colocação. Avança por fora na luta pela ponta. Na ponta lá por dentro. Iretama avança. Iretama avança por fora. Tenderquest vem tentar a primeira colocação. Tenderquest dominou. Sacou a cabeça de vantagem. Iretama em segundo. Na ponta. Tenderquest. Iretama em segundo. Tenderquest. Iretama cruzou a faz de avinal. Tenderquest. Iretama. Unione. Iverness. Handinger até as demais. Vamos aguardar o placar. Vitória para a Tenderquest. Vitória para a Tenderquest.